NITSU BUKAI Pra me dar sorte Bora Eu te amo também É que... É que... Eu sou uma rena Eu tenho chifres, eu tenho cascos e eu... Eu tenho um nariz azul É claro É claro que eu quero virar um virado E também vou virar um médico que cura qualquer coisa Afinal, não existe doença que não possa ser curada do mundo Mas... Mas eu não consigo sequer ser um companheiro de um bairro Sou um monstro Eu... Eu não posso ser um companheiro de vocês Nunca! E por isso... Por isso eu... Eu vim agradecer Porque eu estou muito feliz por terem me convidado Obrigado Mas eu vou ficar aqui mesmo E quem sabe um dia Quando vocês voltarem pra cá Porque vocês irem... Umbora! F MayaSoft 220 8 2 5 2 Legenda Adriana Zanotto